Oi pessoal, hoje a gente tá aqui pra um vídeo super diferente. Quem conhece a gente sabe muito bem que o maior propósito desse canal é levar as pessoas a conhecerem mais da Palavra de Deus, a serem sedentas e famintas pelo conhecimento da Palavra e da presença de Deus. E a gente vai vir com uma série de vídeos de desafios bíblicos. Então, se você quer participar, você já continua nesse vídeo, deixa o seu like se você gostou da ideia e a gente vai interagir muito aqui nos comentários. E por favor, compartilha com a galera inteira porque a gente vai lançar desafios bíblicos topíssimos pra que você possa realmente mergulhar na presença de Deus. Eu sou Renata Marim. Eu sou Thiago Marim. E esse é o canal Unidos em Cristo. Se você também não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, senão você vai perder a sequência dos vídeos. Muitas vezes o YouTube não manda pra você a notificação do nosso vídeo novo. Então, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Isso aí. Então, vamos lá para o primeiro desafio bíblico dessa série. Você precisa pegar a Bíblia porque a gente vai te ensinar a fazer mais ou menos com uma exegese, onde a gente vai realmente analisar esse texto na prática. E o contexto. Exatamente. Tem que estar dentro do contexto. E como vai funcionar esse desafio? Nós vamos postar um vídeo hoje. Daqui a dois dias vamos postar a resposta. Então, você vai ser desafiado. Vai colocar aqui nos comentários o seu, o que você tirou daquela palavra ali, o que o Espírito Santo deu de entendimento pra você. Só que se o entendimento foi do Espírito Santo realmente, vai chegar à mesma conclusão. Porque a verdade é uma só. E o entendimento do Espírito Santo vai te dar esse entendimento. Então, e a gente vai falar no vídeo, ó, essa pessoa aqui acertou. Essa pessoa aqui, né? A gente vai ter uma interação bacana, né? Dois dias após, logo na sequência. Exatamente. Então, vamos lá para a passagem bíblica. Então, vamos lá para o primeiro desafio dessa série. E o primeiro desafio vai ser em Mateus, capítulo 16, do versículo 24 ao 28. Se você ainda não está com as Bíblias em mãos, aperta a pause. Para tudo que você está fazendo. Vai pegar a Bíblia. Ou se você tem no aplicativo do seu celular também. Então, já tem que estar em mãos a palavra de Deus. Para a gente poder ler aí, voltar a subir e ver onde é que está a resposta desse desafio. Vamos lá. Vai queimar os neurônios mesmo aqui. Vamos pensar, porque ela está muito legal. O texto diz. Então, disse Jesus aos seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-a-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou que dará um homem em recompensa da sua alma. Porque o filho do homem virá na glória do seu pai, como seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. E em verdade, eu vos digo que alguns há do que aqui estão que não provarão a morte. Até que vejam ver o filho do homem no seu reino. E agora, que desafio, que palavra. Você para e pensa que Jesus estava ali sentado, os seus discípulos ao redor, com algumas pessoas. E ele começou a falar, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Ele estava pregando para aquelas pessoas. Aí ele continua, olha, quem ganhar o mundo e perder a sua vida, que proveito tem de perder a sua alma e ganhar o mundo? Nenhum. Aí ele vai e começa a falar sobre o quê? A volta dele. Aí ele vai, ele para para aquele grupo de pessoas e ele fala assim, olha, o filho do homem vai vir. E ele vai vir com os seus anjos. Com todo poder e glória. E ele fala assim, olha, e em verdade, eu digo para vocês, alguns do que aqui estão, de maneira nenhuma, provarão a morte, até que vejam vir, ver o filho do homem no seu reino. Gente, e agora? Será que tem alguém vivo ainda, amor, daquele grupo que estava lá? Ou será que todo mundo morreu, Jesus mentiu, deu alguma coisa errada nessa palavra? E esse é o nosso desafio para vocês, né? Então, nossa recomendação, né? Lógico, obviamente, a resposta está na própria palavra. Então, leiam, Matheus, leiam todo o contexto, né? Se puder, leia todo o livro, né? Que já pega ali na sequência. E deixa aqui nos comentários, se você chegou na resposta. Você vai tentar responder isso. Responda isso nos comentários. E aí, tem alguém vivo naquele tempo, alguma coisa, você vai ter que explicar. Você vai ter que tentar achar a explicação para isso que Jesus falou. Alguns dos que aqui estão não morrerão. Só que ele falou para aquela geração, para aquele povo. E aí, se ele falou e ele não voltou, e aquele povo todo morreu... Ou não se cumpriu, ou ninguém morreu, ou o reino dos céus já foi estabelecido, o que aconteceu? O que aconteceu? O que foi que aconteceu? Resposta até. Vamos lá. Precisamos dessa resposta e... Até o nosso próximo vídeo da continuação, né? Fica aqui o nosso desafio e compartilha esse desafio. Compartilha com a sua família, compartilha aí... Peça ajuda. O pessoal da igreja, peça ajuda aí dos universitários, né? O importante é você... Mas tenta pensar. Estudar a palavra, pensa antes, pesquisa. Não vai, entra no Google, tenta pesquisar, não. Tenta, esforça, leia. Você, o Espírito Santo vai te dar um entendimento. Leia você, você precisa chegar nessa resposta. Você precisa chegar... Ah, e uma grande observação. Essa resposta, ela pode estar em capítulo antes, ou ela pode estar em capítulo depois. É o contexto. É um contexto inteiro. A Bíblia é escrita inteirinha. Então, vamos lá. Dois dias para vocês pensarem, comentarem aqui. E quem acertar, vai estar citado no nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo do nosso canal... Unidos em Cristo!